Escola Estadual Vinícius Prats, ensaiando para o desfile de 7 de setembro. Jornal Tribuna Mineira, a notícia por outros olhos. 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 Obrigado. 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 Escola Estadual, Benício Brás. Ensaiando para o desfile de sede de setembro, Jornal Tribuna Mineira, a notícia por outros olhos. Ensaiando para o desfile de setembro. Ensaiando para o desfile de setembro.